Uma arma de fogo de uso restrito foi apreendida no bairro Bela Vista. Lucas Alves tem detalhes pra gente. Deixa eu chamar o Lucas aqui. Ô Lucas, como é que foi essa apreensão, hein? Bom dia pra você. Bom dia, Nico. Bom dia a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Eu ouso dizer que Teófilo Ottoni está agora, neste momento aí, com essas pautas de segurança e trabalho intenso da polícia. No bairro Bela Vista, a polícia recebeu informações de intenso tráfico de drogas e de que homens armados estariam caminhando armados por este bairro ali. E dessa forma, a polícia, com essas informações, ela montou uma operação, uma arma de calibre .45. A polícia disse que esse calibre é um calibre de difícil encontrar ele no meio da criminalidade, e o comum de encontrar uma arma de calibre .45 milímetros foi apreendida. Nós vamos ouvir o aspirante da polícia militar, João Paulo Mossem, que vai trazer mais detalhes desta ocorrência pra gente. A equipe deslocou no Alto Bela Vista e conseguiu identificar um indivíduo que apresentava bastantes sinais de nervosismo, versões controversas durante entrevistas, durante a abordagem. E após essa abordagem aí, o indivíduo confessou que estava ali guardando uma arma de fogo que possivelmente estaria sendo utilizada por esses infratores contumazes no bairro Bela Vista. Uma arma de fogo tipo pistola, calibre .45 de uso restrito e um carregador. É um calibre que é incomum no nosso meio aqui, não é um calibre que está, vamos dizer assim, num fácil acesso. É um calibre incomum de se ver, tanto que não foi nem localizado munições nesse momento, foi apenas a arma de fogo e o carregador. Além dessa arma citada aqui nesse Redis, nessa data foi apreendida outra arma de fogo ainda. A participação e o envolvimento dessas armas, eles só vão ser constatados e confirmados mediante a feitura de uma perícia nessa arma de fogo para verificar a presença dela em uma outra cena de crime. Olha, Nico, essas armas de fogo foram apreendidas pela polícia e aguarda agora a perícia em mais uma criminalidade registrada aí em Teofilotone.